Música Estou aqui para convidar a todos a participarem da nossa Muamba de Carnaval. Muamba de Carnaval 2018 é o Dourado do Sul. Vai ser no dia 16 de março na Praça Fabrício Correia Borges. Traga seu bloco, venha se divertir com a gente. Muitos blocos convidados, vai ter uma grande banda show no final da festa. E a Escola de Samba Unidos do Pôr do Sol também vai estar com a gente. 16 de março. Música 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 Música